Meu irmão, teu cabelo é o capitão, vai, cabelo. Você tá falando sério? Aquela, aquela, aquela tapetinha, falhamos. Que que tem que fazer aí, cabelo? Me ajuda aí. Vamos, vamos pra A, velho. Aqui, ó, tá vendo esse buracão aí na frente? Entra aí com tudo. Com tudo. Pega a bomba aí, pega a bomba aí, galera. Quem pegou foi o cara. É isso aí, porra. Nosso entrou, Fred. Foi um de base. Mais um de base. Mais um... Onde é que eu tô com? Ah, nip, 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 nip. Xuxa, xuxa. Tá atrás? Já falaria ali, já falaria. Xuxa, é essa casinha aí, velho. Do lado da carroça aí, ó. Tem um tapete, tapete. Tapete em cima. Ih, caiu. Boa, 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 boa. Barba ruiva. Aqui o show, show. Boa, garota. Só segura agora. Se esconde, Samara. Tá, tá esquerda daí, Vini. Embaixo, Vini. Embaixo aí, vai aparecer na carroça. Relaxa que é a nossa. Vai abrir. Tá desfusando, tá desfusando. Relaxa, não. Vai lá no cantinho. Vai lá no cantinho na parede. Lá do outro lado. Vai pra trás, pra trás, pra trás. Não, dá nada não. Importante é ganhar, cara. Importante é ganhar. Relaxa, relaxa. Tá suave, tá suave. Tá bom. Ai, tô nervoso, cara. Ai, eu tô com a bomba, mano. Vou ter que plantar, né? Merda. É, faz sentido. Vai plantar, vai plantar. Tem nip, nip. Na areia. Na minha direita, na minha direita. Maranzinho. Boa, isso. Rala daqui, seu frango de merda. Tá pegando fogo, bicho. Ai, tem um aí. Ele vai se... Se der a cara, ele vai ter que matar. Matei, eu vou pra cá. Varanda tem, varanda tem. Tão varanda embaixo. Ai, filha da puta. Tava cruzado. Tá sozinho, capelo. Essa porcariazinha aí não faz mal uma puga. Vamos voltar pra lá, velho. Boa, barba ruim. Não vai não. Vai, vai, vai. Vai, entra aí. Ela passou, passou, passou amarela. Ela passou amarela. Destaque, destaque. Laleu destaque ali, cabelo. Por favor. Ai. Calma. Deu uma tecada no... Eita porra do caralho. Agora fodeu. Ali, mais um ali. Ai, na esquerda. Ai, não tinha. Tudo o pé, calma. Biblioteca, calma. Ai, cabia. Eu ia dar um ciclo. Mas o que é isso? Ai, foi mal. Ai, ai, ai. Eita, ele dá uma olhadinha. Ai, cabia da puta. Tá, ah, miado. Ai, relaxa, relaxa. Deixa o caixão ali em cima. Ali, rio. Dropa com o azul aí. Dropa com o azul aí. Dropa com o azul. Negócio que a gente tá entendendo. Que porra é essa, velho? Dropa. Tu tá vendo uma cor em cima do nome em japonês, porra? Dropa pro azul. Dropa uma arma. Uma K, né, velho? Esse aí, aí o japonês também tá na direma. Ah, me cegaram aqui. Não, agora deu ruim já. Tu viu o caixão ali, né? Ô, japonês, foi tu que jogou, né, cara? Não, não foi. Não, não foi. Não foi, não foi. Pera aí, deixa eu jogar skip. Peguei dois A. Não, Rui, não me joga a bumba fora, não. Peguei dois A, porra. Sai. Puta que eu paro. Tomou TK, tá TK, tá TK. Peguei dois A. Nossa, senhora. Que cagada, cara. Só tá B, só tá B, outra B. O cara tava com um de vida. Pega a bomba, japonês, ele pegou a bomba. Japonês tá bem de não, mano. Nem precisou. Mano do céu, cara. Eu tô rindo demais, mano, na moral. Tá limpo. Baixa, baixa, baixa. Pô, a areia é naquela parede aí, a B, mais pra direita. De onde você tá mirando? Ah, o co dele, velho. Joel! Velho! É só a bomba aí agora. Nossa, luz da porra. Só tem eu, só? Filho, filho, filho. Caralho, mano. Eu não imaginei que tivesse ninguém ali, não, velho. Só tem eu, só? Não. Vai, vai. Boa, boa. Ai, que bagulho. Vai, co... Ai, eu achei que eu tinha matado. Filha da puta. Ah, merda. Tô sem bala, acabou minhas balas. Esquerda, Viro. Vai, esquerda. Vai, esquerda, velho. Costa, velho. Costa, 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 costa. Ah, o time tem fone aí também, hein? Ah! O time que só perde mesmo, velho. Tá tudo B, tudo B. Vai receber o A, assim. Caralho, Viro tá lá atrás. Todo mundo morreu. Isso, sobe dentro. Tá brincando? A C4 tá voltando, velho. Tá voltando a banana. Que pausa, mano. Agora tem pausa tática. Esse jogo aqui é ranqueada, mano. Tem jogada com... Agora tá com o bote. Filho, abre, viado. Tá não, tá na banana, Viro. Pode ir, Viro. Tá na banana. Tira aí. Que que é banana? Aí, porra. É a Muma B, cara. Vai no churro. Vai no churro. Não, mas ele tá aí. Me derrubaram aqui, ó. Boa, caralho. Isso aí, ó. Isso é onde o cabelo sai. Vai, 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 vai. Ai, que furei demais, mano. O TAC tá carro. Meio. Eu joguei a festa pro Ladeado. Tentei que lá uma merda. Boa, calma, calma. Joguem junto, joguem. Abre junto. Olha aqui no equipamento. É AK, tu tá me tirando. Ah, cê tá de sacanagem, né? Não tem AK no CT, mongoloide. Me dá um bagulho aí, cara. Miserável. Tá mais rico. O cara mais rico da... Eu pego o bagulho pra tu e tu não me dá nem uma pistola, seu miserável. Meu Deus. Ah, piste da punheta. É claro? Eu tô muito na Disney, velho. Dá um drop de hit. Ah, não. É o Barba Ruim. Vai dar um drop de Barba Ruim. Isso aí mesmo. Ah, cês são fungados, hein, mano. Vou te falar. Tá com o dinheiro, porra. Compra a granada. Tá achando que eu sou mamãe noel, porra? Vai ficar dando presente pros cês? Seus miseráveis. Olha, eu respeito. Bexiga de ruim e agora fica aí pedindo loot. 16 kills, porra. Respeita. E daí? Eu tô com... Você que eu tô falando. Caralho, eu tô com 16 kills. Nem eu vi, eu pensei que tava de você. Que isso, cara. Tava na humildade, achando que eu tava com 7, 8. Quê dar back? Voltar, porra. Ficou pontaço, mano. O Alpo tá menos 71, tá aí. Mateu da bomba. Mateu da bomba. Mateu da bomba. Calma. O Alpo tá aí, Danilo. Falei, caralho. Mas você tá falando comigo, porra. Danilo. Tô de Alpo. Tá banando a menos 71. Só aguarda. 10 segundos. Só segurar, Hiro. Calma. Ô, Hiro, marca a esquerda, Hiro. Esquerda. O Hiro tá lá, que é na ponte, velho. Relaxa, é nossa. Pega a arma aí. Pega a arma no bomb. Isso, pega essa aí. Aí, Hiro. Caralho, sabe dropar. Ei, se eu matei 14 vezes o bot, daí problema dos caras que tá com o bot no time, mano. Exatamente. Cada um que faz problema. Mas eu boto aqui o bot, que a gente mata ali, já tem alguém controlando nele já, não é? Ah, se eles comprar granada. O bot já tá quase com o mesmo aqui o do Hiro, então é quase lá que lá, velho. Tem que só aproveitar que eu tô com muita kill, né, mano. Sabe, sei lá, Deus, quando eu vou fazer mais de 10. Mas o cara terminou de matar o outro na nossa frente, meu Deus. Ah, o poder, velho. Como assim, velho? Tá alto e meio, velho. Ok? Boa, tapete. Tá tapete. Tá quase matando o arco-morte, hein. Sai, Hiro. Bora, bora, bora. Let's bora. Não, não, não. Primeiro jogo que eu vou ficar positivo, será? É isso mesmo? Ave Maria. Comprou umas smoke, quando acabar a minha, vamos jogar mais uma. Boa, bora, 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 bora. Boa, vim. Boa, vim. Boa, caralho. Vai, 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 vai. Tem aí, Hiro. Boa, hiro. Boa, time, caralho. Puta que eu pariu, matei uma galera na fileira ali, meu parceiro. O louco. Ah lá, eu tô no bombo já. Sobe na cara. Aí, caramba. Aí, cara. Perder não perde mais. Pega up dele, pega up dele. Ah, mas já tá como, né, velho? Cê é louco, cadê? Tem um passando meio. Tem meio lá. Tem aqui comigo. Boa. Pegou a danilão? Peguei. Mais um. Pegou o cara que passou aqui, Dani? Dá pra ir lá, dá pra ir lá. Peguei mais um meio. Boa. Não. Tinha um aqui só, mas acho que... Paguei. Você que jogou smoke? Foi. Não, não. Joguei errado, perdão. Meio, meio. Aí, tá levantando mesmo. Boa. Boa. Matei meu cu. Merda. Costa, costa, costa. Costa, baranda, baranda. Baranda. Mas a bomba tá aqui, mano. Tá, relaxa. Vou marcar essa quatro, vou marcar essa quatro. Olha, olha aí, olha aí, Vinícius. Bomba tá aqui comigo. É sacadinha. Merda. Caraca. Cabelo montou. Acho que tá sem pena. Não, 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 não. Vai vir por aí, Cabelo. Ah, caralho. Perdi não, mano. Pelo amor de Deus. Cadê? Pô, aconteceu sincero. Nunca Campos abriu. Não, viado. Que isso, 16-14, nunca nem visto. Pô, puta merda hein. Pelo amor de Deus, que isso? Que isso bicho? Valeu, meu celular. Vai Mar阿彩. um bagulho aqui, pera aí, pelo amor de Deus, vai dar um stories aqui, velho. Caramba, começou a dar bala ali, né, velho? Que, hein, porra, de cera? Só queria falar uma coisa. Caralho, isso é gravado aqui pra live, ó, eu sou esse barba ruiva aqui, ó. 24 17, cara, eu tô muito orgulhoso de mim. Ah, saiu, foda-se, mas cês viram, cara, você também é muito bonito. Caralho, eu tô muito feliz, eu sou muito bom, velho, que isso, caralho, pelo amor de Deus, eu gravei essa partida ainda, cara, meu Deus do céu, cara, eu sou muito bom.